Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a essa webaula. Eu me chamo Márcia, sou sanitarista na Escola de Saúde Pública do nosso estado, do estado de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui reunidos para participar da webaula intitulada Primeiros Auxílios Psicológicos. Essa é mais uma web de uma série de webaulas que nós estamos fazendo desde o mês de abril, que envolve a temática da saúde mental e assuntos correlacionados, sempre fazendo parâmetro junto à pandemia da Covid-19. Então, esses vídeos das webaulas estão disponíveis no YouTube. Caso não estejam, a gente pede um pouquinho de paciência, porque demora um pouco para subir os vídeos e a gente está com bastante demanda. Mas todos os vídeos, posteriormente, estarão no YouTube, inclusive esse vídeo também, para quem não puder participar sincronamente, tá bom? Quero lembrar vocês que o Telesaúde tem a sala virtual com infectologista todos os dias, tá? É só acessar a página do Telesaúde, lá vai ter um banner, trazendo as informações dos horários diários dessa sala, tá? É ao vivo, é para tirarem as dúvidas dos profissionais, tá bom? Acesse e não perca essa oportunidade, fica sendo disponibilizado desde o início do ano, tá? Então, hoje nós vamos ter a Renata Evarini, é psicóloga clínica e hospitalar, especialista em ciências da saúde e em psicoterapia de orientação psicanalítica. Já quero agradecer a participação de vocês aqui na nossa web, assim como a participação da Renata. Quero agradecer a RAPS e lembrar que essa é uma parceria, todas essas web aulas, elas têm sido uma parceria com as áreas técnicas da SES, e hoje aqui representada pela RAPS, pela Michele, minha amiga querida, entre o Telesaúde e a ESP, tá? Já agradeço aqui a participação de Anastácio, de Três Lagoas, da imunização que está aqui com a gente, muito obrigada, tá bom? Antes de eu passar a palavra para a Renata, eu vou pedir que em caso de dúvidas, sugestões, elogios, vocês podem ir descrevendo aí no chat, que ao final nós vamos fazer uma rodada de perguntas, tá bom? Flávio, meu querido, muito obrigada por estar participando hoje aqui com a gente, tá bom? Vou passar a palavra para a Renata. Seja bem-vinda, Renata. Olá, boa tarde, Márcia, a todos que estão aqui com a gente. Primeiro que eu quero agradecer pelo convite, essa oportunidade de poder falar. Acho que agora que eu estou sozinha, eu posso tirar a máscara, tá, gente? Estou sozinha aqui no ambiente agora, e fiquei pensando que talvez a máscara possa abafar um pouquinho o som. Quero agradecer, então, o convite de vocês, porque penso que é um tema muito pertinente no momento onde a gente está aqui passando por uma pandemia e que, às vezes, situações de crise a gente está vivendo, vivenciando lá, né, nos lugares, nos nossos locais de trabalho, então, penso que vai contribuir bastante nesse sentido. Quero também dizer que eu gosto bastante de ter, assim, um pouquinho da ideia de quem são as pessoas, né? Não sei com quem eu estou falando, se depende da formação, mas o que eu pensei, então, de fazer algo que seja mais geral, para o público em geral, independente da formação, para que a gente possa, vamos dizer assim, falar de uma forma mais geral e poder contemplar as formações de um modo geral. Então, primeiros auxílios psicológicos, a gente pode também deixar como sinônimo primeiros cuidados psicológicos, primeiros socorros psicológicos, né, às vezes determinados autores, a gente vai mais para um ou mais para outra terminologia, mas, no final das contas, a gente está falando desses primeiros cuidados, então, nesses primeiros, as primeiras intervenções que a gente tem para uma pessoa que está ali diante da nossa frente e que está precisando da nossa ajuda. Eu gosto bastante de começar falando em relação à parte dos primeiros socorros de modo geral, né? Vamos pensar, sim, nesses primeiros socorros que a gente se depara, com uma cena específica, porque eu acredito que depois a gente consegue transportar um pouquinho para que seja um cuidado psicológico, né? Às vezes, psicológico fica um pouquinho mais a nível subjetivo e algumas pessoas têm um pouco mais de cuidado de pensar nesse sentido. Então, vamos resgatar um pouquinho o sentido fazendo essa analogia com os primeiros cuidados? Vamos pensar, então, numa cena em que a gente tem um acidente de carro. Bom, quem é que está passando por essa rua? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa leiga, pode ser uma pessoa com uma formação, pode ser qualquer tipo de informação que essa pessoa possa ter, mas ela pode ajudar muito, independente se não é uma formação médica ou de enfermagem que tenha, de repente, mais habilidades mesmo, mais treino, inclusive, para poder falar sobre ajudar mais concretamente, de uma forma mais física, mas qualquer pessoa, nesse momento, pode ajudar. E qual que seria o sentido, vamos dizer assim, desses primeiros cuidados? Bom, se a gente pensar, pelo menos até chegar em uma ambulância, até chegar em um hospital, ou até essa pessoa chegar em uma instituição de saúde, onde ela realmente possa receber cuidados especializados e, aí sim, de profissional. Mas até esse caminho leva-se um bom tempo, né? Dependendo da situação, enfim. Então, vamos pensar o que seria importante durante os primeiros socorros, ali dessa cena que eu estou trazendo aqui para a gente pensar. Preservar a cena do acidente? Sim, porque supondo que o carro bateu e aí tem possibilidades, por exemplo, de ser provocado outro acidente, então, de repente, sinalizar esse local, as pessoas que estiverem passando, por exemplo, precisam dar espaço, ligar para uma instituição, ou para o SAMU, ou para o Bombeiros, para o resgate, vamos dizer assim, então a gente precisa cuidar dessa parte também. Ou seja, quando eu cuido desse cenário, por exemplo, só daí a gente pode pegar nessa parte o quanto de danos a gente pode evitar, danos que a gente chama de secundário, né? Porque o dano primário, que é o acidente em si, se essa pessoa teve alguma fratura, enfim, o que ela teve ali, já é um dano que é o dano primário. Mas o secundário, será que provocando um outro acidente, evitando um novo acidente, por exemplo, isso pode ser amenizado, evitado que danos futuros ou danos secundários possam acontecer? Então, é importante também. Chamar o resgate? Importantíssimo. Bom, para aquelas pessoas, então, que têm mais habilidade, né? Supondo, mobilizar a pessoa, né? Estou aqui tentando pensar, gente, em algumas situações, né? Como psicóloga, né? Mas, assim, evitar, por exemplo, que ela frature outros membros, né? Ou então, se essa pessoa, por exemplo, teve uma convulsão, e a gente vai ajudar essa pessoa a virar de lado, né? Não permitir que ela tenha outros danos. Enfim, estou convidando a gente a pensar aqui, nesse primeiro momento, somente nos primeiros socorros. Para que a gente possa adentrar um pouquinho mais adiante. Então, se a gente pensar nesse sentido, de que qualquer pessoa pode, poderia, por exemplo, estar nesse momento, quem estiver passando, por exemplo, quem estiver ali, naquela situação da cena. Bom, e aí a gente vai chegar, então, a uma ideia de que qualquer pessoa, nesse sentido, ela poderia participar. Ou seja, pode ser um profissional, pode não ser profissional, mas o que é importante nesse momento? Que essa pessoa, de alguma forma, se sinta preparada para isso. Então, vamos voltar nessa analogia que a gente fez com a parte física desse acidente. Se eu, Renata, né? Estou falando de mim, por exemplo. Não tenho habilidade em fazer uma massagem cardíaca, por exemplo, ali. Então, eu não vou me sentir preparada, eu vou pedir ajuda. O máximo que eu posso fazer, por exemplo, é ligar para uma ambulância, para os primeiros socorros, que é ambulância, o SAMU vai poder preparar. Então, é importante que a gente... Muitas vezes a gente fala, né? Se a gente não sabe como ajudar, então, a gente só cuida ali do cenário e deixa que um profissional, por exemplo, possa vir e fazer esses outros atendimentos. Então, pode ser qualquer pessoa? Sim, claro que pode ser qualquer pessoa. No entanto, é necessário, pelo menos, ter um mínimo de preparo. Por isso que eu entendo que ações como essas, por exemplo, em que a gente está aqui estudando, que a gente está conhecendo um pouquinho mais, né? Ao final, também, eu vou deixar aqui uma referência bibliográfica que é bem bacana da Organização Mundial de Saúde, que são justamente para os profissionais de campo, que independem da profissão, não precisam ser psicólogos. Então, conforme a gente vai estudando um pouquinho mais, a gente vai se preparando um pouquinho mais também. Por quê? Esses primeiros auxílios, que a gente chama de PAP, são as primeiras atenções que recebem as pessoas que foram afetadas por um incidente crítico. Então, são esses primeiros cuidados. Aqui eu estou chamando de incidente crítico uma situação qualquer, né? Aqui eu coloquei um exemplo de um acidente de carro, mas pode ser uma outra situação que a gente vai mencionar daqui a pouquinho. Então, é uma técnica de intervenção em situações que é de emergência, né? E deve ocorrer pelo menos nos primeiros três dias desse incidente crítico, desse momento que aconteceu. Então, se a gente tem isso depois, já não cabe muito bem essa questão dos primeiros socorros. Já não seriam mais os primeiros, né? Mas seriam mais as etapas seguintes. Tem aqui, quando a gente estuda sobre os primeiros socorros, a Organização Mundial de Saúde, ela tem algumas opiniões um pouquinho diferentes, por exemplo, se a gente comparar com a Unidade Europeia. Para a OMS, por exemplo, os primeiros socorros psicológicos, eles devem estar em segundo plano. Porque o primeiro seria estabilizar, claro, ali a situação da vítima e tentar tomar mais esse cuidado físico, vamos dizer assim. Já para a Comunidade Europeia, por exemplo, eles entendem que não, eles devem ocorrer conjuntamente com os cuidados físicos, né? Isso me faz pensar no hospital, né? Eu trabalho no hospital regional e lá, por exemplo, a gente recebe no plano-socorro, por exemplo, algumas situações em que a gente se depara com uma situação em que é difícil a gente realmente, o psicólogo, né? Se esse paciente, por exemplo, está sedado, se ele está inconsciente, realmente é difícil a gente prestar aquele primeiro cuidado mais imediato. Mas pode acontecer de uma pessoa muito consciente, orientada e a gente conseguir também prestar esse primeiro cuidado ali, né? Agora, muitas vezes, esse primeiro cuidado não vai ser ali, né? Justamente vai ser antes de chegar no hospital. Então, por isso é tão importante, não tem como, falando da parte de um primeiro socorro psicológico, não tem como ter psicólogos espalhados por todo lugar que possam prestar, né? Quando eu falo de incidente crítico, eu estou me referindo a situações. Então, aqui eu coloquei algumas, mas a gente pode pensar em tantos, tem assim um leque de situações em que a gente pode adotar as técnicas que a gente já falou mais aqui um pouquinho, dos primeiros cuidados, dos primeiros auxílios psicológicos, que eu convido aqui, cada um, conforme a sua formação, podendo pensar em que situações, por exemplo, vocês poderiam atuar, né? Às vezes a gente nem pensa que naquela situação, naquele momento ali, a gente pode, de repente, atuar como um primeiro, vai ser como um primeiro auxílio, né? Por isso que eu pensei aqui de listar algumas para a gente ampliar o nosso leque em relação a isso. Então, podem ser os desastres naturais e muitas vezes eu vejo, assim, estudando essa temática, eu vejo que muitas vezes acaba ficando mais voltada mesmo para os desastres naturais. Então, assim, a gente teve lá em Minas Gerais, por exemplo, o desastre da hidrelétrica, a gente tem desastres, por exemplo, de enchentes, no Rio de Janeiro, a gente teve até um pouco mais recente, desabamentos, isso de ordem mais natural, né? No sentido de natureza, e que abrange, inclusive, o maior número de pessoas, o maior número de comunidades, inclusive, não é algo tão isolado, vamos dizer assim. Por exemplo, a queda de avião, a gente tem também acidentes de ônibus que costumam ter proporções maiores, embora qualquer tipo de acidente pode ser também, nesse sentido, um desastre, a gente separa em duas situações. Então, aquelas que têm uma proporção maior, que a gente chama de massiva, ou seja, em massa mesmo, atingem o maior número de pessoas, de comunidades, inclusive, e aquelas mais individuais, cotidianas, que são aquelas que atingem o menor número de pessoas, às vezes uma família ali, por exemplo, né? Mas, independente de ser de maior grau, ou menor grau, maior ou menor proporção, mas a questão do desastre, da crise, né? É sempre considerado. Até porque, né? Tudo é muito relativo, então, assim, não dá para a gente dizer que determinado desastre, né? Tendo uma proporção maior, a pessoa vai ter mais dificuldade para se recuperar do que é uma outra que tem, entre aspas, o que seria uma proporção maior e menor. É difícil a gente quantificar isso, né? atentados em comunidades, por exemplo, então, a gente vê, e aí também vai muito de regiões, né? Então, pensando, aqui na nossa região, talvez a gente não tenha tanto aí, tanto isso, mas a gente pensar em comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem tantos assaltos, que tem as trocas de tiro, tiroteios, aqui a gente, hoje, por exemplo, está vivendo um momento de pandemia, bom, aqui e em todos os outros lugares, né? Então, talvez isso, inclusive, é o que eu convido mais a gente a pensar, poder adaptar, por exemplo, com a nossa situação ali, a nossa formação para essas situações. Acidentes, como eu já mencionei, e as cotidianas, as cotidianas seriam o que? Processo de hospitalização, seriam acidentes que envolvam mais ali a família do que o menor, seria, por exemplo, perda de emprego, divórcio, as violências, né, gente? Então, assim, violências domésticas, violência de ordem sexual, e tantas outras violências, por exemplo, que a gente tem, né? E, claro, isso é que as pandemias, que eu gostaria, até mais, que a gente pudesse, conforme a gente vai falando, e pensando mesmo, o que a gente consegue desenvolver na nossa ação para trabalhar a parte dessa crise mais emergencial que a gente está vivendo. Então, assim, eu consigo pensar, por exemplo, num psicólogo que atua, eu falando de mim, por exemplo, do meu trabalho, e eu vejo aqui minha colega Isadora também, parceira do Hospital Regional, algumas situações de óbitos onde nós somos chamadas para ter óbitos, aquelas mais, situações em que mais a gente é chamado, justamente, é o que a gente menos conhece, a família, nunca teve contato com paciente, pela primeira vez na vida, a gente vai conhecer uma família e no momento de perda, e nessas situações, por exemplo, quando eu comecei a estudar em satelmática, eu me dei conta de quanto a gente pode mudar, porque é uma intervenção de ordem mais prática. Então, supondo, eu estou atendendo ali um paciente, uma família, melhor dizendo, que acabou de perder um ente querido, eu não sei nada dessa pessoa, dessa família, muitas vezes, eu não sei quase nada do paciente, eu sei algumas coisas que antes de atender eu pude ler, conversar, para poder informar e me interar um pouquinho do que está acontecendo, do que está acontecendo, o que houve ali com essa família, por exemplo, mas muitas vezes a gente não tem mais dados, mais informações que nos ajudam. Que é o caso que eu imagino, por exemplo, de um bombeiro que vai prestar um resgate, por exemplo, e que está conhecendo ali naquele momento aquelas pessoas, de um assistente social, por exemplo, que recebe um caso de uma violência doméstica e essa pessoa não sabe para quem ele morreu, de um agente de comunidade de saúde, por exemplo, que são pessoas de interência, eu entendo, porque conhecem bastante a sua região ali, e às vezes vai do que nós, outros profissionais, conhecem muito bem a realidade dessas pessoas, então elas têm condições às vezes de estarem em primeiro, chegarem em primeiro lugar naquele momento, né, de uma mulher que está sofrendo uma vítima, que está sofrendo uma situação de violência doméstica, uma recepcionista, por exemplo, de um centro, qualquer centro, por exemplo, em que essa pessoa, a recepcionista é a primeira pessoa a ver, a se deparar com essa vítima, né, um delegado que recebe lá na delegacia, por exemplo, uma pessoa em situação de violência, um policial que acaba de se deparar com uma vítima de assalto, enfim, são muitas situações em que a gente pode pensar em que os primeiros cuidados, os primeiros auxílios, os primeiros socorros psicológicos podem ajudar. Então, quem pode aplicar precisa ter um ninho de formação, mas que eu digo formação no sentido de conhecimento, porque, assim, tem pessoas que têm bastante dificuldade em estar perto de outras pessoas que acabaram, por exemplo, de perder uma pessoa, né, tem pessoas que se identificam, mães, por exemplo, que se identificam, puxa, mas essa mulher acabou de perder um filho e se fosse comigo, então, tem dificuldade de estar ali naquele momento, assim como tem, né, como eu mencionei anteriormente, quando eu fiz a analogia com os primeiros socorros físicos, em que nem sempre a gente se sente tão preparado para atuar ali, vão acontecer nos primeiros cuidados emocionais também, então, a gente está falando se é um momento de emergência, se é um momento de crise, a gente está falando de pessoas que estão em momentos de extrema tensão, então, a gente está falando de pessoas que estão vivenciando situações muito difíceis, são pessoas, por exemplo, que vão se sentir desamparadas, pessoas que estão mais vulneráveis, que estão em situações de choque, que estão tentando entender o que está acontecendo, que estão vivenciando perdas, e aí, quando eu falo perdas, eu estou me referindo a perdas de um modo bem geral mesmo, porque às vezes a gente pensa perda só como perda concreta, então, morreu alguém, mas a gente pode pensar assim, por exemplo, uma pessoa que está vivendo ali, que teve uma tragédia, um desastre natural, por exemplo, perdeu a sua casa, no incêndio, essa pessoa perde seus pertences, seus objetos pessoais, por exemplo, documentos, perde, por exemplo, o trabalho, uma situação de desemprego, e aqui, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, que é a situação de pandemia, então, a gente vive situações de extremas perdas, né, vamos parar para pensar quantas perdas que nós estamos vivendo nesse momento, muitas pessoas, perdas do trabalho, da saúde, porque se contaminaram, perdas reais e concretas que são as perdas mesmo de pessoas da família, perda da rotina, enfim, tantas perdas que a gente pode pensar, quem são essas pessoas que nós vamos encontrar, isso é importante a gente entender um pouquinho, porque a situação que a gente vai encontrar essas pessoas não são as mesmas que talvez em outros momentos a gente vai encontrar, então, se são pessoas que estão em situações de emergência, que são pessoas que estão em choque, a gente pode aqui pensar em situações, em reações bem variadas, então, se a gente pensar que cada pessoa tem uma reação diferente dessas situações, a gente vai precisar aprender a lidar um pouquinho com essas situações diferentes, então, o que que eu já encontrei, por exemplo, pessoas que ficam extremamente irritadas, pessoas que se exaltam, pessoas que ficam um pouquinho mais agressivas, pessoas que ficam extremamente paralisadas, chegando até a ficar catatônicas, por exemplo, eu me lembro já de atender óbitos no hospital mesmo, em que a pessoa ficou tão catatônica, o familiar que perdeu um ente querido, que a única providência que eu consegui tomar, a única intervenção que eu consegui fazer, foi descer com ela com um só colômbio na cadeira de rodas, ficou catatônica literalmente, tem pessoas que ficam mais dependentes, então, elas precisam, elas querem um pouquinho mais, por exemplo, que a gente fique do lado, tem pessoas, por exemplo, que elas não querem muito o atendimento, às vezes são pessoas que querem estar mais com a sua família, por exemplo, que talvez faça mais sentido para essas pessoas, né, então, a gente vai ampliando aqui o leque de situações e de características mesmo, acho que lembrar que cada um tem uma característica, e que em situações onde ele é colocado a prova, sob pressão, em situações de emergência, a gente nem sempre consegue prever todas essas situações, né, eu acho que isso é importante a gente colocar, porque muitas vezes a gente é muito cobrado nesse sentido, mas como que essa pessoa vai reagir? A gente até pode ter uma ideia de como as pessoas vão poder reagir em determinadas situações, mas certeza, saber exatamente como é que vai ser, é só naquele momento para a gente ter certeza, né. Bom, então vamos seguir. Essas pessoas, elas vão estar no que a gente chama de crise, ou seja, um acontecimento inesperado, infrequente, que é incapacitante ou destrutivo, que provoca perdas de vidas humanas, de saúde, da dignidade, de propriedade, de objetos pessoais, né, que são as perdas mais ou menos que eu já havia mencionado, então lembrar que não é qualquer situação do dia a dia que essas pessoas estão diante de nós, né, que vão então existir essas crises cotidianas que têm esses efeitos mais negativos, porém que afetam o número de pessoas e as massivas, como eu já mencionei, que vão estar voltadas mais para uma grande quantidade de pessoas, né, em massa. E as fases dessa crise? É claro que aqui a gente fala de fases e que, portanto, não é fechado, não é um cristalizado e que essa questão de tempo também é muito relativo, varia muito de autor para autor, mas o que eu encontrei aqui de algo mais geral foi que o primeiro momento, o choque, uma fase de adaptação, que é mais imediato que o choque, depois, né, não nessa hora necessariamente, não tão cristalizado, nem sempre tão visível assim, mas uma fase de enfrentamento, que é dos três primeiros dias até um mês, mais ou menos, até por isso que, assim, muitos autores eu encontrei que até um mês ou seis semanas, um mês e meio, por exemplo, que é algo para a gente mais observar, identificar e, muitas vezes, nesse período, já começar a encaminhar, a pedir ajuda de um profissional mesmo. E recuperação, de um mês a um ano, resolução a partir de um ano. Então, vamos reforçar aqui que isso não é fechado. Se a gente está falando de luto, por exemplo, a gente não tem tempo, não tem prazo, pode demorar anos e, ainda assim, não ser considerado um patológico, né. Vai depender de uma série de situações, daqui a pouquinho mais eu falo também dos fatores de risco e proteção, que eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração, mas de uma forma bem geral aqui, só para a gente ter uma ideia disso. Então, os objetivos seriam o quê? Dos primeiros auxílios psicológicos, acolher e informar. Acolher e informar. Eu vou aqui fazer um reforço bastante grande na questão da informação. Se tem uma coisa que eu acho que assim, é uma das principais intervenções que a gente faz dentro dos primeiros auxílios psicológicos é informar. Qualquer pessoa que está no hospital fica muito claro para a gente, né, o quanto que a questão da informação, quando essa família, um próprio paciente que está esperando um resultado de exame, agora com o COVID, então, né, resultados do COVID ser positivo, ser negativo, situações de óbito, né, às vezes o assistente social liga para essa família, por exemplo, pedindo para vir até o hospital e a primeira coisa que essa pessoa pensa é querer saber a informação do médico, eles precisam saber, então, independente do que seja a informação, claro, no momento certo, da forma correta, mas ela é muito importante para que a gente tenha, para que essa pessoa, ela possa lidar com a verdade, independente de qual seja essa verdade, né. Acalmar, oferecer um lugar seguro, né, isso é muito importante, atender as necessidades mais básicas do médico, então, talvez de tudo o que eu poderia, assim, deixar a sua mensagem, essa questão desses objetivos, esse seja o fundamental, proteger essas pessoas de sofrer danos secundários, sejam físicos ou psicológicos. Então, quando eu propus lá a analogia com os primeiros cuidados físicos mesmo, aqui também é da mesma forma, a gente pode transportar para uma questão emocional, então, vamos voltar para a pandemia, a gente tem hoje, nessa questão da pandemia, claro, a gente está tentando sobreviver, né, cuidar da parte física para que tenha danos piores aí, mas a questão da saúde nuclear, ela também é muito importante, porque a gente também pode ter danos secundários, né, isso, vou falar daqui a pouquinho rapidinho, mas, o que que a gente teria basicamente, pelo menos em algumas situações mais gerais, estou falando sempre de forma mais geral, né, o transtorno de estresse agudo e o transtorno de estresse pós-traumático, então, fica até difícil para a gente avaliar nesse momento de pandemia, por exemplo, né, como é que vão ser aí mais para frente, será que algumas vão desenvolver transtornos pós-traumáticos, por exemplo, pode ser que siga, sim, algumas vão desenvolver, mas, se a gente, nesse primeiro momento, a gente consegue dar um suporte mais emergencial, de primeiros cuidados, é possível que a gente consiga prevenir, né, em que muitos danos fecundários psicológicos vêm acontecer. Ainda dentro dos objetivos, reduzir o nível de estresse, então, produzido após a notícia, conectar as pessoas afetadas com a sua rede de apoio, isso é considero fundamental e de muita importância, independente da idade, não é só criança, não é só pessoas que precisam dar, que precisam legalmente estar acompanhados, avaliar o potencial de enfrentamento dessas pessoas afetadas, prevenir as setoras secundárias após o evento traumático, estimulando a tomar decisões, ainda que sejam pequenas, então, dando-lhes autonomia. Muitas vezes, a gente acredita que essas pessoas, elas não têm tanta habilidade, por exemplo, para tomar decisões, né, mas sim, essas pessoas que estão afetadas de alguma maneira, elas podem e devem, de alguma forma, ter autonomia para poder tomar algumas decisões e se são importantes, né, e aí, agora, a gente entrando mais especificamente nessa parte de intervenção, que didaticamente a gente fala de intervenção, mas eu entendo que tudo isso, de certa forma, é uma intervenção, são formas de intervenção, a gente precisa entender que as necessidades de cada um, elas podem ser muito diferentes, então, eu nunca vou chegar para uma pessoa, por exemplo, e pensar no que é importante para mim, no que é necessário para mim, se fosse eu, né, mas entender que as pessoas são únicas e que é muito individual que uma tem necessidade a da outra já não é, né, vale lembrar que aqui no nosso estado a gente lida com comunidades e culturas bastante diferentes, então, a gente tem a cultura indígena que é bastante forte, a gente tem os quilombolas, a gente tem as comunidades iberinhas, né, e cada um tem as suas crenças, valores e necessidades. Às vezes, para nós, parece que seja uma, mas as pessoas não são assim, então, observar, escutar e aproximar, esses são os três princípios que aqui eu leio como principal e que eu digo assim, que essa é a base de tudo. Agora, vai ser muito fácil, né, por exemplo, mas eu só vou escutar, observar, eu só vou escutar, só vou emprestar os meus ouvidos, eu só vou me aproximar dessa pessoa, não é tão simples assim, por que que não é tão simples assim? Porque o que está imputido, por exemplo, nessa questão do escutar, eu escuto de diversas formas, primeiro que eu tenho que estar escutando essas pessoas da melhor maneira possível, não a partir de mim, do que eu sou, das minhas crenças, mas escutá-las a partir do que elas trazem, escutar a partir das necessidades dela, e vou me aproximar tentando principalmente atender as necessidades mais práticas. Quando a gente fala de intervenção de auxílios psicológicos, a gente já pode ver as coisas muito práticas. Então, tudo conta, desde a forma que a gente se aproxima dessa pessoa, o tom de voz que a gente usa, o jeito que eu estou, então, por exemplo, são pessoas que estão gris, apavoradas, desesperadas, então, essa pessoa precisa, minimamente, que seja uma pessoa que transmita calma, porque se eu não transmito, se essa pessoa que está ali, prestando primeiro, se não transmite calma, ela já está no caos, esse caos vai se alimentar. Então, sempre estudados como pegar um copo de água, oferecer um lixo de papel, mas principalmente conectar as pessoas. Então, fazer ligação, por exemplo, para essas pessoas em que alguém da família em que ela precisa estar perto, se for criança, então, principalmente, ela necessita de estar perto de alguma forma do seu educador. Estou estando aqui em várias situações em que hoje a gente está um pouquinho difícil de aproximar fisicamente as pessoas, mas vamos pensar. Será que a gente pode fazer isso de forma remota de aproximar essas pessoas? No hospital, por exemplo, a gente tem anotado algumas intervenções remotas no sentido de teleatendimento, então, será que dá para ir da unidade básica de saúde, de um hospital, de um carro, de onde eu estiver? Fazer, por exemplo, uma ligação, enfim, cartas, e-mails, a gente está precisando agora se remodelar por uma questão mais remota mesmo para poder dar conta dessa questão, dessa dificuldade de presença física mesmo. Então, alguns cuidados eu considero bastante importantes. O importante é proporcionar segurança, por exemplo, uma mulher vítima de violência. se a gente conseguir, por exemplo, encaminhar uma casa de abrigo da casa da mulher brasileira, por exemplo, para que fique mais segura, transportar calma, respeito à autonomia e que as pessoas, de alguma forma, tenham esperanças diariamente de situações onde podem ser melhoradas. Eu chamo a atenção aqui para a gente observar também a questão das fases de desenvolvimento e tal, porque crianças, por exemplo, às vezes tem necessidades diferentes de adultos, que tem necessidades diferentes, por exemplo, de pessoas mais vulneráveis, que tem alguma alimentação física, por exemplo, que tem que ter algumas outras necessidades que a gente precisa se atentar nisso, como um deficiente auditivo ou visual, por exemplo, que às vezes vão precisar de outros recursos que a gente pode se atentar para isso. Então, percebam que vão sempre intervenções mais práticas, mais objetivas para que a gente possa ajudar essas pessoas. Agora, tem algumas pessoas, eu coloco aqui como se preparar, porque aquilo que eu falei de tudo importa, que é importante, pelo menos, a gente se, antes de, por exemplo, atender essas pessoas, que a gente se certifique, que a gente vá atrás, por exemplo, de terremotos úteis, do que aconteceu com essa pessoa para a gente estar um pouquinho mais inteirado no que a gente pode ajudar, se é uma doença, por exemplo, para onde a gente pode encaminhar, para que a gente possa dar algumas respostas. Essas pessoas precisam de algumas respostas, mas não podem ser respostas mentirosas, não podem ser respostas, a gente não pode, por exemplo, assumir compromisso com essas pessoas das quais a gente não pode cumprir. Então, se eu sei que eu não posso fazer isso, eu não vou meter para essa pessoa. São situações que estão sempre dentro das nossas intervenções, algumas coisas que a gente deve evitar, algumas coisas que a gente deve fazer, então, sempre voltando para esses três princípios, observar, escutar e se aproximar. Algumas dessas pessoas, sempre vai ser importante que a gente tenha, nesse primeiro contato, que a gente pergunte, às vezes, gente, é a gente perguntar mesmo concretamente, posso te ajudar em alguma coisa? Em que eu posso te ajudar, por exemplo? isso vai de mais de encontro com a necessidade da pessoa em particular do que a nossa em específica, então, é melhor que a gente saiba pela pessoa e não fique criando hipóteses, mas falar de forma pausada, por exemplo, explorar necessidades, clarificar as informações, colocar prioridades, então, o que é mais importante para essa pessoa nesse primeiro momento? Ela precisa saber, por exemplo, agora na fase de pandemia, que ela quer muito saber notícias que eu estou pensando lá no hospital, por exemplo, eu preciso saber notícias da minha vida lá fora, porque ela está com o positivo e ela quer saber se essas pessoas lá fora estão também se contaminando, é uma necessidade mais urgente dela, né, talvez não seja a primeira que eu pensei, mas é uma necessidade dela, e assim por diante. Assistência prática, então, eu vou utilizar os recursos que eu tenho, as estruturas que eu tenho ali, por exemplo, e isso, gente, contribui bastante com a questão da diminuição da ansiedade, então, a informação, né, em psicologia, por exemplo, a gente fala muito da técnica de psicoeducação, então, quando a gente pode, por exemplo, explicar para as pessoas o que está acontecendo e, às vezes, colocar essas reações esperadas como algo natural, de onde ela pode procurar ajuda, como que ela pode fazer, cuidar dos simples, né, são perguntas simples que a gente vai fazendo, como, por exemplo, em relação, como está a alimentação, como é que está o sono, isso contribui significativamente para diminuir a ansiedade, né, mas que no hospital fica muito claro, porque quando a gente consegue fazer essa mediação, esse elo com a família lá fora, eles, de alguma forma, se aliviam, né, então oferecer sugestões de autocuidado, é importante que a gente, de alguma forma, possa ajudar essas pessoas a como é que elas podem se cuidar, e parece clichê algumas coisas tão simples, mas que fazem muita diferença, né, como, por exemplo, se alimentar bem, dormir bem, tentar pelo menos, por exemplo, ter lazer, ter alguma coisa, alguma questão que lhe faça bem, falar com pessoas que lhe faça bem, ainda que de forma remota, então, são todas situações em que essa pessoa pode se cuidar para poder prevenir um pouquinho os danos secundários. e a conexão com os serviços externos para a rede de apoio, então, a primeira rede de apoio sócio-familiar ali, isso extremamente importante, e depois, no segundo momento, a rede que ela pode ter lá fora, então, pensando naquela situação daquela mulher que foi vítima de violência, por exemplo, onde é que ela pode procurar, que lugar que ela pode recorrer para poder ter um atendimento e uma assistência, né, atendimento psicológico, que lugares tem no município, a gente tem aqui pessoas de vários municípios e que, portanto, vão ter estruturas diferentes de atendimento, então, onde é que buscar, né, claro, ficar mais atenta àquelas fatores de proteção e de risco, então, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa capacidade de comunicação, de expressar suas emoções, que tem uma rede de apoio psicosocial, que aceita a ajuda de familiares e amigos, que é mais otimista, tem, não é que não vai ter, mas tende a ter uma resumatividade melhor. Tem compensação, a gente também vão ter aquelas pessoas que a gente vai se preocupar um pouquinho mais, se a gente já conhece um pouco da realidade dessas pessoas, desse familiar, se a gente conhece um pouquinho da história, né, dessa região, por exemplo, uma realidade básica de saúde, no caso, que já conhece um pouquinho mais ali as pessoas, já vai saber, por exemplo, aquelas pessoas que têm históricos de, anterior, de tratamento psicológico, psiquiátrico, tentativa de suicida, por exemplo, que têm um transtorno mental mais grave, questão da idade, por exemplo, crianças muito pequenas vão precisar de um suporte maior, se já teve perdas, experiências, situações traumáticas anteriores, também conta bastante, né, dificuldade para estressar, que não tem uma rede de apoio mais fortalecida, que é mais fragilizada, se eles vão ter o vírus, são pessoas que a gente vai ficar mais atento, tá, tô correndo um pouquinho, gente, porque já deu uma hora já, né, então, nesses transtornos círicos, a gente vai pelo menos ter, no mínimo, dois, a gente pode ter outros, mas assim, eu trago aqui, já encerrando o Marcelo, com abuso e traumático, pós-traumático, então assim, o que que eu, aí pra ir, pra ir finalizando aqui, já trago. Quando a gente tem essas situações de alerta, que a gente já se atentou pras situações em que a gente se preocupa mais, é importante a gente ter um pouquinho mais de atenção e estar mais aberta, e a gente já ir fazendo alguns encaminhamentos que são importantes também, então a gente vai ver ali na própria rede mesmo, de assistência, do que que a gente tem, por exemplo, de, pra lançar a mão de cuidados, intervenções, e aí sim, mais especializadas, então nesse primeiro momento de cuidados, de auxílios mais emergenciais, não precisa ter, ou então, uma aprovação, mas depois, quando vai se encaminhando, a gente vai vendo que vai se prolongando os sintomas, que vai, às vezes, causando um nível de sofrimento maior, então sim, é importante a gente fazer esses encaminhamentos e buscar, orientar aonde, procurar onde buscar, poder especializar. Então eu vou aqui contar a palavra pra Márcia, e deixando com vocês, então, essa referência, que eu considero, que é da Organização de Mundial de Saúde, que eu considero bastante, que pode contribuir bastante com vocês, tem bastante coisa que vocês podem resgatar, que vocês podem buscar, pra poder ajudar um pouquinho mais pra quem tem mais interesse nessa área, tá bom? Vou deixar, eu já volto, já já. se vocês se expusessem dúvidas, se houvesse, se houver, aí no chat, e aí eu acho muito importante, quando você fala, Renata, de dar autonomia pra tomar a decisão, que muitas vezes, quando uma pessoa tá fragilizada emocionalmente, a gente tira essa autonomia, a gente começa a tomar todas as decisões por ela, né? É muito importante retomar esse passo e lembrar que, muitas vezes, os nossos profissionais, das unidades, eles não vão fazer todas essas etapas, né? Mas é extremamente importante que eles saibam, pelo menos, essa etapa inicial, né? Que é de observar, entender o que tá acontecendo ali, fazer essa acolhida, né? E dar esses encaminhamentos, né? Então, vou dar um exemplo bem rapidinho aqui, que pode acontecer com qualquer um, inclusive dentro de uma unidade de saúde, ou em qualquer outro serviço, no CRAS, que a gente recebe um usuário que ele vai precisar desse socorro psicológico ali naquele momento e que a gente, pelo menos, tem que saber dar esse primeiro apoio, né? Essa primeira acolhida, né? Sim, ironídeos, vamos ter a gravação nessa videoaula. Então, vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu tava na... no trânsito e aí uma moto, batei em outra moto na minha frente e a mulher caiu no chão, né? Era uma motociclista. Então, parei o carro, fui, desci, conversei com ela, me apresentei, falei que eu era a Márcia, que tava tudo bem, que a gente já tinha chamado a ambulância, se ela queria que eu ligasse pra algum parente dela, mãe, pai, ou esposo, ela me falou que ela queria que ligasse, aí eu falei pra ela, sua bolsa tá comigo, você tá segura comigo, eu vou ficar aqui até a ambulância chegar, você pode se acalmar, tá tudo bem. Então, nesse momento, esses primeiros cuidados, né? É muito importante a gente passar essa tranquilidade e essa segurança de que essa pessoa está segura, né? De que nada ali vai se perder nesse meio tempo, né? E a gente poder conectar essa rede, que você falou que é extremamente importante, a gente poder conectar essa rede, inclusive, dar autonomia pra que as pessoas possam tomar essas decisões, né? E aí, nunca menosprezar, achei muito importante você falar sobre isso, não menosprezar os sentimentos e a fala do outro, a gente tem uma cultura tão rica dentro do nosso estado e como que a gente se permite pensar no outro através de mim, né? É muito egoísmo isso, então eu preciso pensar no outro a partir dele mesmo, das configurações culturais, emocionais, familiares que ele tem. Então, achei super importante você trazer isso pra gente, tá? O tempo foi corrido, né? Parece que é bastante tempo, mas o tempo corre muito rápido. Eu quero muito, assim, pedir desculpa pra vocês, muita gente relatou o problema na transmissão e aí eu acho que junta dois problemas, um problema de conectividade nossa e um problema de conectividade quem tá assistindo, né? Então, aí às vezes já tem uma internet muito boa e aí junta os dois e aí não dá bom, né? Pra mim, falhou só um pouco, não falhou muito, deu pra entender em todos os momentos, mas a gente precisa melhorar essa conectividade e aí eu peço desculpa pra vocês, tá? Eu quero muito agradecer aqui as agentes comunitárias de saúde que estavam nos assistindo, muito obrigada e é extremamente importante, a gente comunitária de saúde tá dentro da casa das pessoas, é extremamente importante que saibam sobre isso, é importante dizer que esses primeiros cuidados, auxílios psicológicos, todo mundo tem que saber, todo mundo, você vai lidar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com alguém na vida, você lida com isso, com a sua amiga que tá chorando lá, que aconteceu alguma coisa e você tem que dar um apoio emocional pra ela, então todo mundo precisa saber, é importante que a gente saiba disso, principalmente dentro dos equipamentos sociais, tá? Quero muito agradecer os nossos discentes da pós-graduação de saúde pública, obrigada por vocês estarem aqui, a saúde bucal também, muito obrigada, a gente tá tendo uma participação muito boa, tanto de auxiliares quanto de cirurgiões dentistas, com a gente nas nossas webs, então agradeço demais, agradeço a presença dos técnicos da ESP também, já falei da imunização, muito obrigada, Ana que tá aqui, a equipe da Ana Paula tá aqui com a gente, Jaraguari, Três Lagoas, Anastácio, Arrapes, Acedaste, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vou passar pra Renata, pra ela dar a última fala dela, e quero muito agradecer, porque eu não fiz a menção ao hospital regional, e a Renata, ela é do hospital regional, ela é de escola hospitalar lá, então muito obrigada também ao hospital, né, e a você por ter topado estar aqui nessa webaula e orientando e falando de um tema tão relevante, ainda mais em tempos de pandemia. Então, muito obrigada, Renata, espero que a gente possa ter outras oportunidades pra estar falando mais sobre isso. Eu que agradeço, agradeço vocês por terem feito o convite, a quem participou também, eu considero que esses primeiros cuidados realmente são muito importantes, né, são eles que vão depois, tanto da parte agrista quanto emocional, que é que a gente tá falando aqui, depois vão definir algumas coisas, então, quantas vezes a gente ouve médicos, profissionais, quando chegam lá no pronto-socorro do hospital, por exemplo, que dizem, nossa, que bom que vocês tiveram essa oportunidade de ter esses primeiros cuidados, sejam riscos, sejam emocionais, né, porque vai se poder entrar outra coisa, então, o convite que eu faço aqui é que cada um dentro da formação de vocês, dentro da unidade de vocês, do setor que vocês atuam, independente se é atenção básica, secundária, terciária, independente do nível de atenção de vocês, que sempre vai ser possível em alguma forma, a gente vai se deparar com essa situação de primeiros cuidados, primeiros auxílios, primeiros socorros psicológicos, então, agradeço a participação de vocês e me coloco à disposição, né, estou lá no hospital regional, trabalho lá, né, estou à disposição de vocês para, se tiverem alguma dúvida, alguma outra questão e contactarem também. Obrigada. Obrigada, Iná, muito obrigada a todas e todos, até a próxima webaula. Um beijo, fiquem em casa, usem máscara, se cuidem, por favor. Música E aí e aí Nutri John